Eu sei que muita gente que acompanha o canal não tem um supercomputador em casa, mas tem um smartphone. E isso é muito legal, porque hoje eu vou te mostrar como utilizar este aparelhinho aqui para criar aplicativos para Android e também aplicações para web. E tudo utilizando apps que você encontra na Play Store para instalar no seu dispositivo Android. E olha, meu amigo, é muito fácil. E mesmo se você não é um programador, mas quer aprender a programar, as dicas deste vídeo são realmente válidas para você também, porque é uma forma de você começar a estudar sem precisar ter um PC, sem precisar ter nada além do seu próprio smartphone. Mas antes da gente ir para o conteúdo do vídeo, eu quero dizer que este TecCast é um oferecimento da HostGator, a nossa apoiadora aqui no canal. Você encontra no primeiro link aí na descrição promoções exclusivas para hospedar o seu site, o seu blog ou até mesmo a sua loja virtual. Por isso, não perde mais tempo e clica aí no link, que tem descontão para você, amigo TecCast. O primeiro app que eu quero mostrar para vocês é o Awebserver, que é um servidor que você habilita aqui no celular, no smartphone, e você tem o Apache, o PHP e o MySQL rodando aqui localmente. E tem também um servidor de FTP. Então você já tem todo o ambiente para desenvolver PHP e MySQL utilizando o seu dispositivo Android. E é legal porque ele é super fácil de usar, daqui a pouquinho vocês vão ver isso. Ele tem recursos que você pode alterar a porta, caso você já esteja utilizando ela para alguma outra coisa aí, tanto no seu celular quanto na sua rede interna. Tem como configurar a senha do FTP, a URL do FTP, o usuário. Você tem também uma telinha, uma view, que você consegue ver o log tanto de acesso quanto de erros. Porque de repente você está ali trabalhando, está ali desenvolvendo um appzinho PHP, uma aplicaçãozinha PHP, e deu um erro. Você pode abrir o servidor e olhar o log e descobrir por que travou ou por que deu algum problema. E o legal é que já tem uma comunidade bacana utilizando este aplicativo, este servidor. Então eu acho que vale a pena sim você conhecer. E é uma forma de você usar o seu smartphone como um servidor web. Mesmo que você não vá desenvolver PHP, você pode rodar aplicações sim hospedadas aqui. E se o seu celular, o seu smartphone estiver na mesma rede do seu PC, por exemplo, você pode deixar ele como um servidor local e acessar de qualquer parte da sua casa. Olha só que legal. Então tem várias possibilidades e isso que eu achei bacana do Awebserver, que vai deixar você ter o Apache, o PHP, o MySQL e um servidor também FTP, tudo no seu celular ou no seu dispositivo Android. A primeira IDE que eu quero que vocês conheçam é a PyDroid 3, que é uma IDE Python para você programar em Python utilizando, mais uma vez, o seu dispositivo Android. Ele também tem todos os recursos para você desenvolver a sua app, a sua aplicação. Você tem como executar o que você está fazendo. Você também tem log, você tem várias ferramentas Python, além, é claro, de um terminal, para que você possa fazer tudo o que você faz no PC, você faz dentro desta IDE. E como é uma IDE, ela é um ambiente completo mesmo, para você desenvolver aplicações ou programas em Python. E tem muita gente que já está utilizando. Então ele tem uma comunidade grande de usuários, já tem gente aqui que fala super bem e, lógico, tem um pessoal que reclama. E isso é legal, porque eles dão feedback para os criadores da IDE para melhorarem nas futuras versões. Mas pelo que eu andei lendo aqui, a maioria dos comentários são positivos. Então eu acho que é legal, esse PyDroid 3 é sim uma boa IDE, principalmente se você está começando na área de programação agora. Porque o Python, assim como o JavaScript, são linguagens que são indicadas para quem está iniciando. E quem sabe você já não começa programando em Python aí no seu dispositivo Android, ou no seu celular Android, ou se você achar mais bonito, no seu smartphone Android. Uns amam, outros odeiam, e muitos não sabem o que falam. E este aqui é uma IDE para programar em Java dentro do Android, dentro do seu smartphone, ou utilizando aí o seu dispositivo Android. Ela é completa, é uma IDE igual aquela do Python. Porque além de ser um ambiente onde você vai lá e programa mesmo, coda pra caramba lá, fica lá escovando bits, ela tem um compilador para você gerar o APK no final, e tem também alguns recursos bem interessantes, caso você esteja vindo do Android Studio. Então ele não é assim tão poderoso quanto o Android Studio, mas tem ali todos os recursos necessários para você trabalhar com Java dentro do Android. E mais uma vez, tem uma comunidade grande, tem bastante gente mandando resenhas positivas. Lógico que tem um ou outro que fala ali de um bug que encontrou, algum problema que encontrou. Isso, mais uma vez, é super importante, porque faz os desenvolvedores oficiais da IDE melhorarem nas futuras versões. Mas aqui, como a gente pode ver, o pessoal que fala positivamente desta IDE Java para Android está gostando. Mas é legal que você instale também e veja aí se tem algum bug, se você realmente gostou, porque pode ser que realmente no dia a dia você encontre dificuldades. Porque, ó, uma coisa que é fato, programar aqui é bem mais complexo do que você usar o seu PC. Mas nada impede também de você adaptar aqui ou conectar um teclado Bluetooth, porque daí você tem um sistema completo ali para desenvolver. Então você tem que se adaptando. Eu, pessoalmente, detesto ficar digitando aqui na telinha. Por isso, quando eu vou usar ele para qualquer coisa, além de uma mensagem simples ou, sei lá, responder um e-mail bem rapidinho, eu já conecto um teclado Bluetooth que eu tenho ali e daí ele vira, assim, um mini PC ali, um mini computador. Mas, né, vai de pessoa, vai de profissional para profissional, de pessoa para pessoa, de estudante para estudante. Mas o legal aqui desta IDE Java é que ela também é completa e te traz todos os recursos, tanto para você programar, quanto para você compilar e gerar ali o seu aplicativo prontinho para ser utilizado. E a última dica é o Sketchware, que é um criador de apps no melhor estilo Tunkable e Codular. É tudo em bloco lógico, é tudo visual, e ele te traz todas essas ferramentas que você pode utilizar para criar games e aplicativos para Android utilizando o seu próprio smartphone. Ele tem ali algumas limitações, se comparado ao Codular ou até mesmo ao Tunkable, mas, mesmo assim, ele consegue entregar aquilo que ele promete ali, aquilo que ele está dizendo que faz. Mais uma vez, tem uma comunidade gigante de usuários. Aqui, a pontuação dele já não é tão grande, mas é que como ele é indicado ou como ele é usado por iniciantes e pessoas e profissionais de todos os níveis, sempre vai ter aquele que acaba reclamando porque não consegue usar uma outra coisa. Mas tem sim aquelas mensagens negativas que são super interessantes para os desenvolvedores melhorarem o aplicativo, ou, nesse caso, o Sketchware. Eu já recebi e-mails de vocês, techers, pedindo para falar mais sobre este app aqui, sobre este criador de aplicativos. Hoje é só uma apresentação, mas a ideia é que, se vocês gostarem de alguma destas dicas, eu faça um vídeo mais completo, mostrando cada uma delas do início ao fim, fazendo ali um aplicativinho simples só para você conhecer. Mas agora, vamos dar uma pequena olhada de como é programar utilizando um smartphone. Vamos dar uma olhadinha agora no servidor e nas IDEs rodando aqui no smartphone. Então, eu vou começar pelo servidor. Ele é um aplicativo super simples, grátis. Então, enquanto você usa, vai aparecendo um monte de publicidade. Não tem como fugir disso, mas como ele é grátis, gratuito, então a gente não pode reclamar. Então, aqui é super tranquilo. Você tem os serviços, que é o do servidor web, do SQL, do MariaDB, que é o servidor SQL ou MySQL, que o MariaDB e o MySQL. Um dia eu vou contar essa história para vocês, da onde veio o MariaDB. Então, é o servidor SQL, que eu chamo de MySQL. Até falei na apresentação, porque eu me confundo sempre com os dois, mas vocês vão entender por quê. E tem também o servidor FTP. No primeiro ícone aqui em cima, é o servidor web. Então, você tem aqui o endereço, que ele já vai gerar daqui a pouquinho, que é um IP, um IP local. Você tem também onde você vai hospedar os arquivos para rodar nesse servidor dentro do seu celular, dentro do seu smartphone. E tem também como iniciar o serviço, que é o servidor web propriamente dito. Então, na hora que você clica em começar, ele inicia o servidor. Como eu falei, abre aí uma publicidade, porque é como os caras ganham um dinheirinho aí. Como o meu celular está na mesma rede do meu computador, do meu PC, eu consigo abrir ele também aqui no Opera do meu Windows. Então, isso é bem legal. E os outros serviços são tão simples quanto esse. Você vem aqui no MariaDB, no MySQL, no servidor SQL, e começa o serviço. Mais uma vez, ele vai ali para um anúncio. Você tem que aguardar aqueles segundos, até aparecer o X para fechar aqui. Tudo bem, não tem problema. E aqui está o nosso servidor SQL ou MySQL ou MariaDB rodando localmente. FTP, mesma coisa. Você inicia o serviço, vê aí a publicidade da... Esqueci dessa cantora gringa aí, nem lembro o nome dela. Mas é, depois vocês deixam nos comentários aí quem é essa cantora. E está aqui também. Daí você pode definir a senha e o usuário para acessar o servidor FTP. E, mais uma vez, o endereço e também onde, lá no servidor web, aqui no Web Server, é onde você define onde esse servidor FTP, esse usuário FTP vai ter acesso. E aí você pode deixar seus arquivos aqui dentro, caso você não queira programar ou queira acessar aí o seu aplicativo ou sua aplicação PHP, que seja, aqui pela raiz aqui do seu celular, do seu smartphone. Então, tem um monte de coisinhas interessantes aqui. Isso aqui é o seu servidor web com MySQL, com FTP, prontinho para você começar a programar. E esse aqui é o PyDroid, ou a nossa IDE de Python para Android, para você rodar aí no seu Android. É bem tranquilo, eu vou só criar um negocinho bem rápido aqui, um Olá Mundo, só para você ver como ele funciona. E daí você vai notar que é super simples. Então, eu vou fazer um Olá Mundo aqui, ó. Olá Mundo. Bem bonito. E vou clicar aqui nesse botãozinho de Play. Que é o nosso Run, que é como você executa aí a sua aplicação Python. Olha lá. E aqui está o nosso Olá Mundo. Super simples, super tranquilo. Como eu falei, o Python é uma ótima linguagem para quem está iniciando agora. Isso aqui foi só um print, só um Olá Mundo besta, mas que é legal para você ver como funciona. Aqui no menu, olha só que legal. Você tem o interpretador, então você abre aqui o terminal. Você tem também o terminal propriamente dito, né? Então, você tem o interpretador e tem o terminal. O interpretador é como se você estivesse dentro da linguagem ali para você ir digitando e testando alguma coisa. E aqui no terminal você consegue fazer algumas coisas também. Depende aí também do seu projeto e do que você quer fazer. Você tem o pip, então você consegue instalar aqui algumas coisas, algumas extensões. Você tem alguns exemplos. Isso é legal para quem está iniciando também. Então, você tem aqui exemplos básicos. Tem alguns loops aqui que você pode abrir e ver ele. Daí você executa e vê o que ele faz. Lógico que nesse caso aqui são coisas bem simples, que é só para você entender mesmo a lógica ali que está sendo usado. Outra coisa que é legal, olha, cada código, cada programinha que você fizer aí, ele abre uma abinha. E assim você pode ter várias abas aí com vários códigos para você ir fazendo. E mais uma vez, você tem aqui algumas ferramentas, né? Eles chamam de Jedi Tools. Você também tem algumas ferramentas do próprio editor, que é para retornar, né? Tipo, undo, ou para você refazer algo que você fez, ou buscar algo no seu código, ou ir até a linha tal. Então, ele é uma IDE super completa, super bacana. E é muito indicado o PyDroid para quem está iniciando ou para quem gosta de Python e quer brincar aí com o Machine Learning e com todas essas novas tecnologias que estão surgindo por aí. E aqui estamos na nossa IDE Java. Então, logo de cara, quando você abre o app, ele pede para você dar um nome aí para o seu projeto. Eu vou chamar ele de App1. No Packed Name ou no nome do pacote, eu vou pôr br.com.tech.zoom. Aí você põe aí o seu Packed Name correto. Vou pôr Master. Depois eu até quero mostrar essa ideia melhor e vou explicando tudo isso. E olha aqui, ele já montou tudo para a gente. E já traz aqui o nosso master.java. E aí você pode começar a programar. Mais uma vez, a IDE também tem como compilar e tem como rodar o app que você está fazendo. Você tem aqui todas as ferramentas para você poder utilizar a IDE. Inclusive as configurações para você poder compilar isso. Você tem também exemplos de código, como na IDE do Python. Você também tem aqui algumas coisas. Isso é legal. E você tem aqui do lado a estrutura da sua aplicação. Para quem já trabalha com Java, isso aqui não é novidade nenhuma. Agora, para quem está começando, pode assustar um pouco. Mas também, depois que você pega o jeito, vai que vai. Então, por isso que é legal, antes de criticar qualquer linguagem, você conhecer ela bem e depois conhecer uma outra linguagem. Falar, ah, nessa aqui é melhor que aquela. Por isso que tem o pessoal aí que conhece, nem conhece muito Java, reclama. Eu até brinco, né? Isso, né? Só polêmicas, mas é legal que você, antes de criticar qualquer coisa, você conheça a fundo. E você tem a certeza que aquilo lá realmente não é bom, né? Mas no Java não tem nada de ruim. Ah, sei lá. O pessoal reclama demais também. Mas é bem legal. Acho super bacana. Mas essa IDE é completinha. Se você quer ser o mestre Jedi aí do Java, você pode começar utilizando essa IDE aí no seu próprio smartphone. E o nosso último aplicativo, ou nossa última IDE, ou nosso criador de app, é o nosso querido Sketchware. Deixa eu até pôr na tela dele aqui, que eu tô falando com vocês, gravando a tela aqui, gravando a tela ali. Tá, mas beleza. E quando você entra nele, você cai aqui numa telinha, onde você pode, né? Onde você pode criar uma conta, ou então você começa a usar sem conta mesmo. Então, olha que legal. Você logo de cara vê que pode criar um novo projeto, que seria um novo aplicativo, ou então publicar na Play Store o app que você fez aqui. Olha que interessante. Você, além de usar o Sketchware para desenvolver, para criar, programar de modo visual o seu app, você também usa a mesma interface para publicar na lojinha do Google. Então, acho que isso é bacana. No menu aqui, você tem como assinar o Sketchware, né? Que é como se você fosse criar uma conta ali para ficar tudo salvo. Tem a documentação, tem as configurações de sistema, tem algumas informações sobre o aplicativo. Tem também os idiomas que você pode pôr em português. E para criar o app, é super tranquilo. Create a new project. Você vai dar um nome para este app. Vou chamar de app 1. Você tem como ir nas configurações avançadas para mudar, para trabalhar as cores primárias, as cores secundárias do seu aplicativo. Então, você consegue fazer tudo isso. Mais uma vez, você dá um pack de name aí. Vou deixar o padrão e o nome do projeto e também a versão. Você pode trabalhar o controle de versão aqui dentro. Daí, depois que está tudo certinho, você clica em Create App e ele já vai para esta telinha. E como eu falei anteriormente, ele lembra demais o Codular e o Tunkable. Porque ele trabalha também com blocos lógicos, que são aqueles bloquinhos que você usa para fazer a programação. Então, aqui é a mesma coisa. Você clica no elemento que você quer. Nesse caso, eu peguei um botão e arrasta para a telinha do celular. E aí, você tem aqui como mexer nas propriedades. Você consegue alterar todas as propriedades. Então, tamanho do botão, cor do botão e tudo mais que ele possibilita que você faça. E tem também os eventos, que são os blocos lógicos. Então, aqui, quando eu clicar no botão, o que eu quero que ele faça? Então, você tem os controles, os operadores, você tem o View, o File. Você tem tudo aqui, as variáveis. Então, você tem todos os controles para você fazer. Daí, eu ponho aqui, trago para cá e ponho o bloquinho lá. Então, quando eu clicar no botão, eu quero que ele dê um Stop. Esse Stop é tipo se tivesse alguma outra coisa aqui no nosso aplicativo. Então, eu só coloquei por colocar. Não vai fazer nada, então. E você também tem aqui um texto. Então, deixa eu pegar esse elemento de texto por aqui. E aí, você consegue ir brincando. Então, mais uma vez. Você tem como alterar as propriedades do elemento que você está fazendo. E daí, você também pode editar. Pode fazer o que você quiser. E depois que você criou o seu aplicativo, você pode executar ele aqui dentro do Sketchware também. E assim, você vê tudo o que você está fazendo em tempo real. E aí, você vai montando. Ele tem mensagens de erro. Tem o controle de eventos ali que você pode mexer. Tem os componentes que você pode instalar nele dentro aqui também. Pegar componentes externos e colocar nele. Igual no CodeLar. Igual no Tankable. Então, o Sketchware é super legal para quem quer criar uma aplicação rápida ali, mas não quer aprender nenhum tipo de linguagem de programação. Quer só fazer tudo no visual mesmo. Então, ele é bem bacana. E eu acho que vale a pena você também conhecer ele. E aí, Tecker? Curtiu as dicas? Agora, se você quer ver um vídeo mais completo sobre essas IDEs ou de alguma específica, deixe aí nos comentários. Porque vai ser um prazer fazer um vídeo em setembro mostrando como criar um appzinho completo em alguma destas IDEs que eu mostrei. E se você quer ver o servidor sendo configurado do início ao fim, deixe aí também. Posso fazer esse vídeo caso você ache legal. Agora, não esqueça de curtir este TechCast, de compartilhar com seus amigos, porque é assim que eu consigo continuar com o trabalho. E claro, amigo Tecker, não esqueça também de se inscrever no canal do TechZoom e clicar no sininho, porque desta forma você vai receber em primeira mão todas as novidades do canal. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo TechCast. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho